Nasci em trevas, me vi, rejeição e dor recebi, não podia ver seu amor por mim. Dizem que não é quem é, para não esperar a cura e passar a ver sua paz, a mentira caiu. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Sai, vou, meu amor, vivo na presença de fé dentro de mim. Agora sei quem sou, pra sempre que eu era verdade, e eu venho, pois era assim, e agora a vez. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Sai, vou, meu amor, vivo na presença de fé dentro de mim. Agora sei quem sou, pra sempre que eu era verdade, e eu quero, pois era assim, e agora a vez. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Ninguém me pode tirar a canção, só pode servir quando os olhos abrir. A minha fé, ninguém me pode tirar a canção, só pode servir quando os olhos abrir. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Vivo só meu ser, vi o meu leite aos seus olhos, quando olhou pra mim. Aleluia, Aleluia, Aleluia Sim, Senhor, desta manhã nós sabemos quem nós somos Nós sabemos que nós somos amados Nós sabemos que nós somos escolhidos Nós sabemos que somos os Teus filhos Obrigada, Senhor, por colocar esta Tua luz em nós E nesta manhã nós podemos dizer que nós vemos Já não somos cegos, mas nós vemos Nós vemos o Teu amor, nós vemos a Tua bondade Nós vemos que Tu nos tornaste reais em Ti Nós nos vemos saudáveis, nós nos vemos vitoriosos Nós nos vemos gloriosos Porque nós estamos em Cristo, Jesus Aleluia 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 Quando anda o teu amor, ele não tem fim Força tu que escolheste Nada que eu faça te ir Não é preciso um troféu Para te orgulhar Quando anda o teu amor Ele não tem fim Ando pelo mar Não me afogar Ai A Tua voz É levada ao ritmo de correr Para me Corrias o oceano Para não me afogar Para não me afogar A situação Gire Tu proverás 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 Eu dou o teu monte Eu consigo ouvir E tudo em ti Fica ao meu lado Quando o sol se põe Não quero esquecer O que sinto agora Gira e se aprovarás Gira e se aprovarás Ficarai contigo Em cada situação Gira e se aprovarás Gira e se aprovarás Eu já sou amado Eu já sou julido Eu sei quem eu sou Eu sei o que falaste Eu já sou amado Eu já sou amado Eu já sou amado Eu já sou escolhido Eu sei quem eu sou Eu sei o que falaste Eu sou amado Eu já sou amado Eu já sou amado Eu 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 sou amado O Cielo 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 E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, o pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Segundo o poder que em nós opera, a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, para sempre e sempre. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, toda a glória. A Ti, Senhor. Aleluia. 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 Amém. 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 Tuas minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Pois tu somente és digno Tu somente és digno Levanto as minhas mãos em adoração Tu somente és digno Tu somente és digno Tu somente és digno Tänk-te eftem Tu somente és digno Tu somente és digno Sim, Senhor, nesta manhã Sei exaltado, sei glorificado Nos nossos corações, Senhor Levantamos as nossas mãos para Ti Porque nos rendemos a Ti, Senhor Tu és o nosso Deus E só a Ti nós adoramos